Olá, estamos de volta com as informações do governo federal. Vamos direto falar com a repórter Thaís Fadias, que está em uma escola aqui em Brasília e tem as informações de hoje, desse Dia Nacional de Mobilização contra o Zika. Thaísa. Bom dia, Jaime. Aqui nessa escola onde eu estou, quem está participando junto com os estudantes das atividades do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, é o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Nesse momento ele está acompanhado do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e está com os estudantes da escola aqui no auditório. Eles estão conversando tanto sobre como se reproduz o Aedes aegypti, como evitar essa reprodução, tanto como sobre as doenças que ele transmite. O ministro já brincou com as crianças, já perguntou quem teve dengue, explicou qual é a diferença da dengue, da chikungunya e do Zika, e está aí orientando os estudantes sobre como combater o Aedes aegypti. Mais cedo, quando eu cheguei aqui na escola, os estudantes já estavam trabalhando, já estavam percorrendo aqui as dependências da escola e procurando locais que possam se tornar focos de reprodução do Aedes aegypti. Eles estavam bem arrumadinhos, com máscara, com luva, trabalhando aí para ver se acham alguma água parada, algum lixo jogado que pode acumular água, e eles vão voltar a fazer esse trabalho depois desse momento de palestra aqui, acompanhados do ministro e dos militares das Forças Armadas que estão aqui na escola para ajudar nessa vistoria. Às 11 horas, o ministro segue para a Universidade de Brasília, onde também tem agenda do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. Lembrando que aqui no Distrito Federal, mais de 56%, 56,2% dos imóveis já foram vistoriados. Isso significa mais de 523 mil casas vistoriadas para combater a reprodução do Aedes aegypti. Só aqui no Distrito Federal, são 979 agentes comunitários de saúde envolvidos nessa tarefa. É com você, Jaime. Tá isso, obrigado. A gente viu aí o auditório lotado. O Rio de Janeiro também participa desse Dia de Mobilização da Educação. Quem tem as informações para a gente é a repórter Carolina Rocha por telefone. Bom dia, Carolina. Bom dia, Jaime. Quem acompanha a mobilização nas escolas aqui no Rio de Janeiro é o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele vai visitar a escola estadual André Mourouac, que fica no bairro do Leblon. Deve chegar daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, quando vai começar a palestra ministrada pelos militares da Marinha sobre maneiras de combater o mosquito. Só aqui no estado do Rio, são cerca de 16 mil homens e mulheres das Forças Armadas destacados para essa função de mobilizar as escolas. A previsão é que só de escolas públicas sejam visitadas mais de 500 unidades. E a mobilização não acontece só nas escolas, né, Jaime? Tem também as visitas às casas que acontecem em todo o país. No estado do Rio, mais de 50% dos imóveis, quase 3 milhões e meio já foram visitados em 89 municípios. Já em Minas Gerais, o estado da região sudeste também, esse número é maior. É mais de dois terços dos imóveis urbanos, já receberam pelo menos uma visita dos agentes comunitários de saúde junto com os militares. Isso corresponde a 67% das casas, mais de 5 milhões de imóveis. O número de municípios também é maior. 830 municípios estão recebendo essas visitas intensificadas pela participação dos militares. De Jaime. Carolina, muito obrigado pelas informações ao vivo do Rio de Janeiro por telefone. O ministro das cidades, Gilberto Kassab, está em Vitória, no Espírito Santo, e também por telefone, nos fala sobre a mobilização de hoje. Para o ministro, é preciso dar exemplo para despertar o engajamento de todos. O foco são os jovens. Porque às vezes, não é, se não existe essa ação forte do poder público, da sociedade, da comunicação, ele pode imaginar que a ação isolada de uma única pessoa, de um único jovem, isso não vai fazer nenhuma diferença. Essa é a tendência de qualquer ser humano quando ele não tem experiência de vida ou não conhece alguém que viveu um episódio semelhante. Eu acho que as manifestações, elas servem muito mais para despertar, junto à população, a necessidade de engajamento de todos. Nós não podemos ter manifestações derrotistas, mas também não podemos ter manifestações otimistas. E agora nós vamos acompanhar como está essa mobilização pelas redes sociais. A gente tem aí, olha só, do Ministério do Esporte, esse é um mosquito doméstico, é dentro dos lares que está o perigo, ressalta o ministro Jorge Hilton. Nossa ação nas escolas é uma ação de cidadania, Twitter do Ministério do Esporte, Ministério da Saúde, MEC, todo mundo participando. Olha aí o ministro Marcelo Castro conversando com as crianças. A gente acabou de entrar ao vivo lá dessa escola em Brasília. Ministério do Turismo, os alunos também sabem que é importante todos fazerem sua parte. Ministério, o MEC junto com o Ministério da Comunicação, todo mundo, gente que combate o mosquito dentro da escola. E a hashtag Escola Sem Zica é que está com tudo aí nessas redes sociais. A sua participação nesse Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zica é muito importante. Durante todo o dia, ao longo da programação, nós vamos acompanhar essa movimentação em todo o país. Só com a participação de todos é possível acabar com o mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do zica vírus. Outras informações você confere no site combateaedes.saude.gov.br. Você também pode participar de nossa cobertura especial enviando fotos e vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua escola, pelas redes sociais. Nosso WhatsApp é o 6198602590. Nosso Twitter, twitter.com.br. E o nosso Facebook, facebook.com.br. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, no Dia Nacional de Mobilização, Zica Zero. NBR, no Dia Nacional de Mobilização. NBR, no Dia Nacional de Mobilização. Obrigado.